Ai, ai, mais um dia de trabalho, eu espero que hoje eu faça pelo menos um trocado, olha o cliente Ê, pode deixar que esse aí é meu, viu? Pode ficar aí, pode ficar aí, vai ficar meu Quer comigo, viu pai? Pode mexer, minha mãe mandou com teu carro, rapaz Tá comigo, pode deixar, pode deixar Vai te lascar, uma praga dessa ainda se acha Eu quero saber quem vai querer roubar esse carro velho dele, se fosse pelo menos um carro do ano Agora uma lata velha dessa daqui É, pai, é, pai, é, pai, é o trocadinho Rapaz, eu tô fraco hoje, mas deixa pra próxima, aquilo vai dar certo, viu? Uma praga dessa nunca mais vai aparecer aqui Eu acho que ele pensa que eu sou é besta, pra ele vir com esse parco, de que da próxima ele deixa Eu espero que o pneu dele fure Aí, pai, pode deixar que tá comigo aqui Ê, rapaz, você quer me roubar, tá ficando doido, né, pai? Que isso, meu senhor, pode ficar tranquilo, que aqui pode mexer com meu pai Mas não com a tua moto Pode ir lá, pai, pode ir lá, viu? Pode ficar tranquilo, meu irmão Vai te lascar Eu espero que esse cara tenha pelo menos dinheiro Mas eu vou colocar esse papelão junto com essa pedra Só pra garantir que ele não vai embora sem me pagar Mas ainda bem que esse moleque bem aí tem uma cara de playboy É bem fácil ele ter dinheiro Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não sou nem policial pra tá me prometendo em assalto Não me roubando, por mim tá bom demais Eu vou já é dormir Quando der eu recebo Descansar, né? Que o cara é de ferro